Olá, eu sou Spencer e esta é mais uma edição de Nova Plus News. Hoje trazemos três notícias sobre o FNDCT, que foram veiculadas até o dia 17 de junho na Grande Rede. Antes de iniciar, como sempre, peço inscreva-se em nosso canal se ainda não fez. É rápido e grátis. Se já o fez, é aqui o nosso obrigado. Um forte abraço. Continue a nos acompanhar. Aproveita e aperta o sino de notificações para ficar à parte das novidades. Nós somos o canal de maior diversidade de notícias sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileira. Vamos agora para as notícias de hoje. A ladeira que o FNDCT vem descendo. Notícia veiculada em 13 de junho no portal Capital Digital. Interessante esse levantamento. Assim como entre o período de 2013 a 2015 do governo Lula, o FNDCT parecia um caminhão sem freio descendo a ladeira. A partir de 2016, praticamente repetiu a queda. Mas em 2016, ainda com o governo Dilma, existe um atenuante. Parte dos recursos foram canalizados para o programa Ciência Sem Fronteiras, que foi abandonado a partir do governo Temer. De lá para cá, o dinheiro desapareceu nas contas do governo. Não voltou mais para o fundo como deveria. O Ministério lança a chamada de R$ 36 milhões para inovação em defensivos sustentáveis e fertilizantes. Isso é veiculada em 15 de junho no portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O MCTI e a FINEP, Empresa Pública da Pasta, lançaram na quarta-feira, 15 de junho, uma seleção pública que vai investir R$ 36 milhões em inovação para defensivos agrícolas sustentáveis. Bio, consumos e fertilizantes também. Os recursos vêm do FNDCT e fazem parte de uma estratégia alinhada ao CT Agro, fundo setorial vinculado ao FNDCT para o agronegócio. A expectativa é escolher projetos estratégicos de empresas para ampliar as opções de nutrição de plantas e controle e manejo fitossanitário no país a partir de produtos de baixo impacto ao meio ambiente e de baixo risco à saúde humana. Poderão participar empresas brasileiras de qualquer porte, individualmente ou em conjunto, que possuam comprovada experiência na produção de insumos agrícolas. Perdão, na produção de insumos agrícolas. O valor da subvenção econômica terá o recurso de R$ 2 milhões a R$ 4 milhões por projeto. Essa foi uma demanda dos colegas do Ministério da Agricultura, junto com o nosso secretário de Pesquisa e Informação Científica, Marcelo Morales. Estamos falando de um segmento estratégico que tem impacto muito forte na bioeconomia, declarou o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim. O governo lançou chamada de R$ 50 milhões para desenvolvimento de combustíveis sustentáveis. Desabequado no portal Petro Notícias, de acordo com o Petro Notícias, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações lançou nesta semana uma chamada pública no valor de R$ 50 milhões, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis. A chamada da FINEP, empresa pública do MCTI, vai investir na inovação do setor nas diferentes modais de transporte e contará com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Cada projeto poderá receber R$ 1 milhão a R$ 7,5 milhões. Estamos fazendo mais uma entrega por encomenda do presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui numa aliança dentro do governo entre o MCTI, Ministério do Meio Ambiente e Ministério de Minas e Enérgica. Ações como esta contribuem para que tenhamos um país cada vez mais sustentável, inclusive com soluções nacionais, disse o ministro do MCTI, Paulo Alvim, durante o lançamento da chamada. Os links para acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo na descrição deste vídeo. Mais uma vez peço, inscreva-se em nosso canal de YouTube rápido e grátis. Se já o fez, mais uma vez o nosso obrigado e aquele abraço. Aproveite também e aperte o sininho e notificações para ficar à parte das novidades. E curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Como dito, é tudo rápido e muito grátis. Também só faça se puder e quiser, é claro. Espero que sim. E eu fazendo, peço críticas e sugestões que entenderem importantes. Obrigado. 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 Obrigado.